Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, e cara, faz bastante tempo que eu não digo isso. E então, o que faremos hoje? Deixa eu ver... Ah, se quer comer alguma coisa, você sabe, como daquela vez que nós comemos hot pot juntos. Isso parece uma boa ideia. Será bom para fortalecer a relação da nossa equipe. Ah, ah, eu consigo... O que? Ok, eu vou querer um refrigerante com omelete e arroz. Ah, e faça ela bem grande. Eu vou querer o mesmo. Eu deveria perguntar se o Yusuke tem o dinheiro para isso, mas você consegue comer tudo isso e o Yusuke faz muita coisa. Mas é claro que sim. Eu não tenho dúvidas disso. Cara, você está esquecendo o verdadeiro foco aqui. Nós deveríamos estar ajudando a Futaba e não estar enchendo a barriga. Eu quero mesmo, extra largo. Nossa, a Futaba. Ah, eu estou cheia. Caramba, Futaba. Estou impressionado. De fato, o seu apetite é ótimo de se ver. Eu prefiro muito mais uma mulher assim do que uma que não come muita coisa. É bom que você não esteja me cantando. É claro que não. Mas que rude. Sojiro, socorro. Futaba, cala a boca. Não dá para parar com isso. Isso quer dizer que o treinamento dela está indo bem. É, eu acho que sim, ela está bem solta conosco. É, tudo bem então. O que é isso? Ei. Me deixe fazer um pouco de café para vocês. Até por minha conta. Muito obrigado. Eu vou querer sorvete de chocolate. Não é bem sorvete de chocolate, mas você também não aguenta a coisa da marca, certo? Um sorvete de chocolate parece bom para você. Sim, definitivamente. Bem gelado, por favor. É mais uma... É como se fosse chocolate quente, mas gelado. Hum. Eu não acho que já tenhamos tido algum almoço tão divertido assim. Uhum. Isso é muito legal. E aí. O que você acha que deveríamos fazer na viagem para a praia? Não sei, talvez... Parece que ela ficará pronta em breve. Bem, ela tem começado a falar um pouco mais. Nossa, minha voz falhou muito agora, certamente. Ela tem feito bastante progresso comparada com como ela era no início. O que acha, Futaba? Você acha que já estará pronta para ir amanhã, talvez? Amanhã? Isso é muito cedo. Eu quero me preparar. Tudo bem, Futaba. Acho que te pegamos um pouco desprevenido. Quanto estará bom para você? Eu acho que ficará bom para mim... Depois de amanhã. Eu acho. Bem, então será depois de amanhã. Apenas me avise se você não estiver preparado, ok Futaba? Tá tudo bem. Eu consigo fazer isso. Parece que... Agora nós sabíamos quando isso vai ser. A praia está finalmente marcada. É, finalmente. Eu mal vejo a hora de ver a Makoto naquele bikini. Quer dizer... Nos divertimos. Bem. Fomos tão longe. Vamos ver aqui. Vamos fazer amanhã aí. Temos mensagens. Uh, é da Beck. Meu Deus do céu. Calma. Eu deveria... É claro que eu deveria. Vem pra cá, Beck. Por favor, vem logo. Tô com muita saudade de você. Ninguém me dá mal. Meu Deus do céu. Vai. Vem logo. Sim, é claro que eu quero a Kawakami aqui. Meu Deus. Mas eu tenho pouco dinheiro, velho. Droga. Eu tô muito pobre. Tudo bem. Isso vai valer a pena. Vem pra cá, Kawakami. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ei, ei. Eu adoro o jeitinho antigo que tem nesse quarto. Mas... Eu tenho que dizer tchau. A questão é... Eu decidi me demitir. O meu chefe encontrou um outro emprego que paga melhor do que esse daqui. Que... Os guardiões de Takashi continuam cobrando mais. Então... É isso que eu tenho que fazer. Espera. O quê? Kawakami. Você tá falando sério? Você vai se demitir. Isso tá errado. Mas tem certeza que é isso que você quer. O que eu quero? Os guardiões de Takashi disseram que o único jeito de... De fato de me desculpar é... Pagando a eles. Cara, isso tá muito errado. Se isso não for verdade... Então... Qual é a coisa certa a se fazer aqui? Eu me pergunto se eu... Poderia escapar de tudo isso se eu... Me demitisse como professora. Pessoas como eu não tem direito de ser professora. Se eu desistir por conta própria, eu não preciso pagá-los. É por isso que eu vou desistir tanto do meu emprego como professora quanto do meu trabalho de empregada. O que você acha? É claro que... Meu Deus do céu. Isso tá muito errado, mas... Se é isso que você quer... Foi o que eu decidi. Mas... Eu realmente decidi isso por conta própria. Agora que eu estou parando pra pensar... É tarde demais de... Para desistir de ser professora. Se eu... Realmente me sentir mal... Pelo que aconteceu... Eu teria desistido no dia em que ele morreu. Ainda assim... Eu... Sinto que eu preciso ensinar. Eu me pergunto o que me faz sentir isso. Cara, tá na cara. Olha pra você mesmo, Kawakami. Você... Você tá trabalhando... Tão duro... Só pra... Continuar dando aula. É verdade. Eu decidi que o jeito para me... Desculpar contra a caça seria que nenhum outro aluno... Sofreria o que aconteceu com ele. Porque... Eu poderia ter salvo ele se... Eu não tivesse me importado com os rumores naquela época. Eu quero me tornar uma professora que se importa e cuida dos seus alunos. Esse é o meu plano. Mas agora... Eu tenho gasto todo o meu tempo livre com o trabalho. Só para que eu pudesse continuar o meu emprego como professora. Eu coloquei o importante trabalho como professora de lado. Só para que eu pudesse fazer dinheiro. Foi aí que tudo deu errado. Eu não posso... Consertar as coisas com o Takashi desse jeito. Então... O que você vai fazer, Kawakami? Não dá para consertar isso ainda. Eu seria a professora que eu sempre quis ser. E assim eu iria consertar as coisas com o Takashi. De agora em diante... Eu me recuso a pagar qualquer dinheiro. É isso aí, Kawakami! E essa é minha resposta! Bem... O que você acha? Eu acho que você fez a escolha certa dessa vez. Você está certo! Você não pode conseguir a resposta certa de mais ninguém. Apenas de você mesma. Eu aprendi isso com você. De certo modo... Você é meu professor! Brincadeirinha. Eu tenho me preocupado tanto com o dinheiro que eu não tenho prestado atenção nos meus alunos. Especialmente... Você. Eu virei meus olhos a você. Porque... Você estava rotulado. Quase como o Takashi. Mas de agora em diante... Eu irei te proteger também. Como professora... Eu não queria lhe trair. E eu quero te proteger, Kawakami. Essas palavras só funcionam para quem é velho o suficiente para cuidar das suas próprias tarefas domésticas. O que? É sério? Por favor! Nem você cuidar das minhas tarefas. Mas... Obrigada! Eu irei falar com os Takassis. Eu não irei mais fugir. Tudo deve correr bem desde que eu fale com eles cara a cara. Ok. É a minha hora de ir. Muito obrigada. Eu te vejo mais tarde. Boa noite. Cara, que bom que está dando tudo certo com a Kawakami agora. Ela finalmente chegou a uma conclusão do que ela realmente quer. Ela está decidida. E bom... Agora que estamos no nível 8 com ela... O próximo nível... É o romance. Ok. Apenas mais um dia. Amanhã nós vamos à praia. Ei, você está aí. Sinto muito mais. Eu preciso da sua ajuda com a louça. Ajuda com a louça. Futaba. Futaba? Futaba está aqui também? Isso significa que nós somos os únicos ajudando no café. Mas também vamos estar de babá para Futaba hoje. Bem... Quanto mais cedo começarmos, mais cedo vamos terminar. Tchau. 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 Você... Você conhece dos outros? Espera, não é só... Eu sou a Akachi. Oh, sim... Aquele no TV e coisas. Então o que você leva aqui, senhor detectivo? Esse lugar é mais do que eu imaginei. A atmosfera é maravilhosa. O sonho maravilhoso me recomendou muito forte. Eu já disse tudo o que eu sei. Não há mais nada que eu tenho para vocês. Oh, não. Isso não é minha intenção. Eu só vim para aproveitar um café. Oh. Então ela está? Oh, você deve ser o Wakaba Ishiki. O que será? Tenho o que você recomenda. Chegando. Parece que eu não soube, não importa onde eu vou. Estou me preocupando com você? Minha desculpa. Aparentemente minha mãe estava em relação com algum homem de baixo. Ela foi descartada quando ele aprendeu que ela estava morrendo. Esse desculpa iria a sua morte. Obrigado a ele, eu passei de casa de casa para casa de casa. Mas eu faço muito bem por mim. Eu faço muito bem por mim. Hum... Ah, sim. Majed. Eu acho que eles seriam desculpa por outro hacker. Eu não sei se que a Majed foi derrotada por os Phantom Thieves themselves... Ou uma aposta de suporte. Você é... Futaba-chan, certo? Sai-san me disse sobre você. Muitos adolescentes de sua idade parecem fãs dos Phantom Thieves. Você também gosta? Hum... O que é o problema? Você também é popular, Ace Detective Akechi. Haha, obrigado. Mesmo que eu não gostaria de ser comparado com pessoas como os Phantom Thieves, se possível. Eu vou fazer o que é possível. Eu vou fazer o que é possível. Eu vou fazer o que é possível. Hum... Isso é saudável. Você consegue beber esse café todos os dias? Eu estou muito orgulhoso. Eu nunca pensava que você ia estar em um café para este café. Nós parecemos compartilhamos algum tipo de bondade. Eu acho que o dor traz as pessoas juntos. É estranho, mas conversar com você é pensamento. Bem... Eu acho que eu encontrei o meu café. Eu vou fazer o café. Ok. Vem pra fora, agora. Eu tô do lado de fora do meu Blank. Eu tô do lado de fora do meu Blank. Ahn... Ok. Ok. She's able to buy everything on her own, though. If she can do that, she should be good to go. Plus, she did a great job dodging that ace detective. Sojiro, hurry, hurry! We're gonna have a firework festival! Hold on, Futaba! I haven't even put up my cigarette yet! Come on! Don't get the smoke on me! Super double move! Whee! Would you listen to- Hey, the cat doesn't like the smoke. Keep the flames away from him. Dang! I made a huge one! Sojiro, look! Look! Right. Just be careful, ok? Memories of summer. Okie dokie! I'm gonna do ten now! No, no! No! Ah! Ah! Pensei que isso é algum tipo de brinquedo. Bom, talvez não brinquedo, mas... Uma pelúcia? Beleza, nós vamos à praia amanhã! Eu tava esperando isso por tanto tempo. Bem, nós iremos confiar os cuidados da futaba a você, Jack. Pode deixar, Makoto. Eu vou ficar bem por conta própria, sabia? Eu apenas peço para que você não tente se separar de nós e se perca na multidão, ok? Não se preocupa. Eu já fiz preparações para quando isso acontecer. What? Isso não faz me sentir nem um pouco melhor. Certifique-se de ficar de olho nela. Já é difícil demais ir sozinho. Imagina de olho em alguém. Ainda assim, vamos aproveitar a praia. Podemos finalmente nos divertir. É, Mona, e com se divertir você quer dizer que nós precisamos ir aumentar o nosso charme, não é? Tudo bem. Want to head back? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles têm que roubar... você sabe o que? Esse é o nosso trabalho no Metaverse! O que nós vamos roubar na realidade são os caras de meninas! Entendi. Eu só preciso mostrar minhas habilidades na realidade também. Vamos roubar todos os caras com as habilidades que nós temos honrado como fãs de fãs! Tenho certeza que as garotas estarão por nós todos os caras, considerando as vibras que nós nos damos! Muito bem. Vamos fazer isso. Tirar o nosso trabalho na realidade não parece ruim. Isso se arrumou. Então, Mona, você está em charge de assistir sobre a nossa coisa, ok? Hum? Ok, vamos lá e vamos! Ei, o que diabos? Volte aqui! Não deixe-me atrás! Não deixe-me atrás! Vamos lá, pessoal! Essa é a última chance que vocês têm! Afinal, por que a gente vai em três? Mesmo com o meu charme, quase no máximo! Não dá! Essa não é uma boa estratégia para chegar numa garota! É claro que ela vai se assustar! Ah, droga! Parece que, mais uma vez, a Operação Baby Hunts deu errado em persona! Ah, e agora estamos olhando para o horizonte! Eu sei lá! O oceano parece tão fraco para mim! Ah, qual é, Rild? A gente só não conseguiu pegar as garotas! Tento se sentir um pouquinho melhor com isso! Vamos lá, cara! Não diga isso como se eu fosse o único que tenha pisado na bola! Nós tínhamos ido com uma equipe, não é? Talvez por isso que a gente não tenha conseguido nada! Hum... Eu sinto uma presença de olho na gente já há algum tempo! Estamos sendo seguidos! Espera! Isso significa que... Garotas estão de olho em nós! Está vendo? Eu disse que eles viriam até aqui! Eu pude sentir isso bem fundo na minha... Virilha! Esses... Doces garotos! Parece que estão prontos para serem encantados! Espera que... Sem chance! Vocês são os caras de Shinjuku? Que... Que que vocês estão fazendo aqui? O céu! Você não acredita que nos reunimos em tal lugar de tirar o fôlego! Hum... Parece que é o destino! Não... Nós somos a Polícia Fashion! Se você não responder a nossa pergunta, iremos dar um jeito em vocês! Ai meu Deus... Então... Quem de nós você acha que é mais... Másculo? Do que que vocês estão falando? Ah... Céus! Seu tempo acabou! Sinto muito, mas essa foi uma pergunta armadilha! A resposta correta era... Nós dois somos amáveis! Ah... Que? Vocês interferiram com os nossos serviços por não responder a pergunta! Eu sentem sem vocês! Ao Striptease! Ah... As minhas habilidades fashionistas seriam perfeitas agora! Mãos atrás da cabeça! Ah... Não! Obrigado! Os suspeitos estão escapando! Peguem-nos! Ah... Ok... Ah... Eu acho que desprestamos eles! Falando nisso... Eu e o Yusuke... Então era ai que vocês dois estavam... Eu estava procurando por vocês! Ah... Ah... Que que você está fazendo com essas lagunças? Enquanto vocês estavam culpados com a interrogação... Eu encontrei essas belas espécimes à venda! E então... Decidi gastar o meu último dinheiro nelas! Ah... Quê? Você tinha algum dinheiro ainda? Cara! Você não tem esperanças quando se fala de dinheiro! Espera! Você estava... De olho na gente! Por que não nos ajudou? Lamento! Mas eu estava fascinado no momento que coloquei meus olhos nesses distintos formatos! Estava apaixonado! Meu coração não vibrou tão vigorosamente assim desde que eu coloquei meus olhos pela primeira vez, Nayan! Ah... Bom pra você! Eu senti um pouco de ciúmes nisso, mas... Oh... Nós... Viemos com amigos... Qual é, bebê? Não mita para nós! O que acha de dar um belo passeio no nosso barco? Vai haver uma festa também! Várias celebridades e pessoas importantes irão para lá! Uh! Será que aquele Tails vai para lá e... Ah! Você sequer está nos ouvindo! Foi mal pela demora! Ah! Até você não estava zoando quando disse que estava com meus amigos! Ah! Era isso que eu estava dizendo desde o início! Hum... Não acho um pouco chato ficar passando tempo com crianças como eles! É de longe muito mais interessante do que ficar com vocês dois! O que que foi isso? Hê! Vamos deixar as crianças se divertirem com as outras crianças! Vem! Estamos indo! Cara, qual é desses caras? Mas que bastardos! Muito obrigada por vir desse jeito! Aqueles caras não paravam de nos perturbar! Ah! Ah! Não se preocupava quanto que... Você fez um bom trabalho... Aguentando eles até agora! Para ser honesto... Eu já estava quase perdendo a cabeça! Falando nisso... Onde está Futaba e Mona? Oh! Essas são lagostas! Rumo em cada mão! Não! Eu também estava me perguntando quanto a isso! Nós vamos fazer sashimi com elas! Ou talvez... Salas inteiras! O que? Já bastam suas postulações perversas! Elas são apenas para o prestígio visual e nada mais! Meu Deus, é sério! Nós fizemos bastante coisa hoje! Afinal das contas... Vira praia acabou valendo a pena! É... Pode apostar, Ryuji! Devemos começar a ir para casa! Devemos começar a ir para casa! Entendido! Vamos lá! Futaba pareceu bem na crowd, também! Então parece que ela já passou o seu último exercício! Ei, Futaba! Estamos indo para casa! Devemos estar por aqui e nos ajudar! Você sabe? Todo esse tempo... Eu pensava que era minha culpa que minha mãe morreu! Uh-huh! É porque todos disseram que eu a matou. Todos olham para mim pensando que eu era um morto. Eu acabo de amar! Eu acabo de amar esse mundo! É por isso que eu me despeguei e cubrii os meus olhos! Eu desejava... Eu desejava que minha mãe voltasse à vida! Às vezes eu acordaria e pensava que era um sonho... Mas nada mudou no mundo. É por isso que eu dormia novamente! Eu era um repete disso! Ah... Eu adorava minha mãe! Eu queria ser como ela! Como ela trabalhava tarde na noite! Como ela acordava tarde e me fazia uma bancaira todos os dias! Como ela fazia o seu melhor para ampliar sua pesquisa! Como ela me despeguei por achar em suas notas! Era a ciência cognitiva, não era? O mundo cognitivo pode se tornar distorsal através dos desejos. Se ele se tornar distorsal, uma pessoa começa a apresentar um comportamento problemático na realidade. O mundo cognitivo desaparece quando você despegue seu corpo, e as ações problemáticas mais problemas stoprem. Isso não é sobre palaces? Isso é o Metaverse! Ela sabia sobre isso? Isso não deu sentido naquela época. Mas agora eu entendo, depois que isso me aconteceu. Tudo que eu pensava era a minha mãe. Eu estava caindo em um labyrinth cognitivo. Eu não consegui sair daqui. Não havia nada que eu pudesse fazer por mim. É por isso que você pediu para roubar seu coração? Isso é uma grande mudança na lógica de tantas maneiras! Na primeira vez, eu não acredito nas rumores sobre os fãs dos 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 fãs. Mas, Futaba, você não conversou com ninguém além dos fãs dos fãs dos fãs dos fãs dos fãs dos fãs. É verdade. Você é a nossa única esperança. O outro foi o que eu ouvi através de uma espécie de ligação dos fãs 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 dos fãs. E pelo menos qualquer coisa se... É por isso que eu não BECURA. É que por isso que eu tenho que salvar Sojiro, preciso fazer algo. Então é por isso que... Mas os fãs... Eu não pensei que vocês estariam tomando tantos riscos para mim. Eu não pensei que vocês iriam me preocupar tanto sobre mim. Desculpe que eu actuava como eu confiava vocês. Você acredita nos agora? Sim, eu posso dizer. Vocês não são bons caras. É por isso que eu tenho uma solicita. Deixe-me juntar a sua equipe. Não há nada a juntar. Você já é um deles. Eu vou ser honesto. A mudança do coração não é meu objetivo. Eu quero aprender o que aconteceu com a minha mãe. A razão por que ela foi mortada. Mortada? Foi escrito em suas notas. Seja o próprio mundo cognitivo morrer, o próprio mundo perdia consciência. Isso é sobre as desfileiras mentais? Não há nada a dança. Então, o criminoso que o Kanashiro mencionou... Sim, isso pode ser o caso. Eu não gosto de procurar essa linha de pensamento. Mas talvez a sua mãe foi... Eu não sei com certeza. Mas antes da minha mãe morrer... Ela não parecia certo. De que modo? Não importa o quanto eu falava com ela... Ela não respondia de volta. E ela não pôde na rua. Era mais como que ela colapsou e caiu. É por isso que eu pensava que o que estava escrito em suas notas era real. E olhei para isso. Eu olhei livros, cheguei as notas que foram lançadas online. Eu até passei nas redes sociais de vários laboratórios de pesquisa para olhar para os seus dados classificados. É por isso que você está bom em hacking. Qual tipo de brain você tem? Mas eu não consegui nada. Minha mãe não foi encontrada. Minha mãe não foi encontrada. Ela foi mortada por alguém, e sua pesquisa foi tratada como nunca existia. Eu acredito que é eles. Esses adultos em os negros que leíram a fonte de suicídio. Eu nunca os perguntei. Futaba... Se eu ficar com vocês, eu acho que eu posso descobrir mais sobre esse mundo. Então, eventualmente, pode levar até aqueles homens em negros. É uma razão muito pessoal por que eu quero te reunir. Isso tudo bem? Ou eu vou ficar apenas morta? Espera. Se tudo bem, você é dependável. Não é isso mesmo, Mona. Por que você está me olhando? Você está tentando dizer que eu sou adquite? Bem, ela foi mais útil do que você, por fato. Ei, isso é inexcusável! Isso é o que as fãntomas nos fãntomas são como. Mas espero que nós nos juntamos, Futaba. Obrigada. Vamos deixar isso para nós. Por que não perdemos tempo e decidimos sobre o codename de Futaba? O que é isso? Não é legal se nos chamamos de nossos nomes reales. Joker, Skull, Mona, Panther, Queen. E eu sou Fox. No caso do Futaba... No caso do Futaba... Hacker não seria certo, não é? Mech? PC? Não. Não. Por que não vamos lá literal e chamar ela o Goggles? Super lame. Você não tem gosto, Kitty. Ah, no seu rosto! Você tem alguma ideia boa para o Futaba? Você tem alguma ideia para o Futaba? Você tem alguma ideia para o Futaba? Isso é você. O que você gostaria de ser, Futaba? Hmm. Oracle. Com minha visão, eu vou te guiar para a vitória. Parece ótimo! Futaba será o Oracle. Mas, cara, eu nunca nunca pensava que os rumores que os fãntomas seriam tão próximos. A mesma coisa para você. Para pensar que você seria a filha de um pesquisador de Metaverse. Um pesquisador... Falando sobre um estudo misterioso! Devemos ir embora então? Sim, vamos lá. Um pesquisador de Metaverse. Um pesquisador de Metaverse. Um pesquisador de Metaverse. Agora seria o melhor momento de desistir de desigualdade desigualdade. Seja que eles estão conectados com nós ou não.